Para com isso! É perigoso demais, para! Para com isso, Irina! Ah, é um experimento. Que que foi? Você amaldiçoou a perna dele? Você só tá falando isso porque tá morrendo de inveja que eu fui pro espaço antes de você. Você é tão ordinária quanto um cachorro. Ah, falou o carrapato do cachorro. Quem você tá chamando de carrapato? Você mesma, seu inseto parasita. Como é? Seus ridículos. Seus ridículos. Seus ridículos.